Gente, eu tô lendo o livro da Britney, mas tem uma parte aqui no capítulo 38 em que ela tá falando sobre a residência em Vegas, que é muito, muito triste, né, que ela tava falando lá que o fim da residência tava marcado pra 31 de 2017 e ela mal podia esperar e que ela tava feliz, mas já tinha muito tempo que ela tava fazendo a turnê, né, e aí ela escreve assim, Era tanto desperdício e como uma artista que sempre teve tanto orgulho da sua musicalidade, não posso deixar de enfatizar o quanto fiquei brava por eles nem deixarem mudar meu show. Tínhamos semanas entre cada série de shows em Las Vegas. Aí pula pra um outro pedaço quando ela responde assim, Quando os pressionei, o melhor que puderam me oferecer disseram Era tocar uma das minhas novas músicas enquanto eu estava me trocando Eles agiram como se estivessem fazendo um imenso favor ao tocar a minha música nova, favorita, enquanto eu estava no camarim trocando de roupa freneticamente Era vergonhoso, porque conheço a indústria musical Eu sabia que era totalmente possível mudarmos o show Meu pai estava no comando e essa não era sua prioridade O que significava que as pessoas que podiam tornar isso possível não fizeram nada Cantar versões antigas fez meu corpo se sentir velho Eu desejava novas músicas, novo movimento Sinto agora que posso tê-los assustado por eu realmente ser a estrela Em vez disso, meu pai estava no comando da estrela Eu, quando gravei os clipes dos singles de Glory, o álbum, eu me senti leve e livre Glory me fez lembrar como era apresentar um novo material, de como eu precisava daquilo Quando fui informada que ia receber o prêmio Radio Disney Icon Awards do ano Logo depois que Glory foi lançado, pensei Que demais! Vou levar os meninos e usar um lindo vestido preto E vai ser muito divertido Bem, enquanto eu estava sentada na plateia assistindo o medalha das minhas canções Senti tanta coisa Na hora em que Jane Lynn fez uma aparição surpresa para cantar um pedacinho de To The World's End E então, entregar meu prêmio Eu estava muito emocionada O tempo todo eu estava assistindo o show Me lembrando de uma apresentação especial que fiz para o lançamento de In The Zone Foi um especial remixado para ABC Eu havia ensaiado por semanas e cantei várias músicas novas Eles me fotografaram de maneira tão bela, me senti como uma criança Francamente, faz parte dos meus melhores trabalhos Havia uma vibe meio cabaré Aquela paixão fulminante de Baby One More Time E então, para Evertime, usei um lindo vestido branco Tudo foi muito maravilhoso Foi inacreditável estar no palco durante aquela fase da minha carreira Livre e cantando minha música do meu jeito Com muito controle criativo Agora pausa, porque eu vou ler esse pedacinho aqui Que vai fazer uma ligação lá com a primeira parte que eu li Eu estava lá para receber o Icon Awards Do Radio Disney Music Awards Me senti honrada com as apresentações Mas estava furiosa Ali estavam três cantoras e minha irmã fazendo novos arranjos Algo que tinha implorado tanto durante 13 anos E se divertindo com minhas músicas De uma maneira que eu não havia me divertido em centenas de apresentações E estava ali, tendo que sorrir Bom, só contextualizando Eu estou lendo Não é a versão final do livro, viu gente? Isso é prova de imprensa A editora manda o arquivo E eu mando Eu imprimo para ler Porque eu não consigo Eles mandam em um arquivo de impressão mesmo Com, sabe? Cruz de corte E aí, como eu... Eu não sei se vocês sabem Mas a minha primeira graduação foi designer de moda E a gente tinha aula de designer gráfico Em alguns softwares E aprendi a fazer algumas poucas coisas E uma delas foi mexer no Illustrator Também trabalhando em revista, né? Com o pessoal de revista É impossível não aprender a mexer com o Illustrator E aí eu vou lá Dou uma editadinha, né? E encaderno até o meu livro chegar Eu já comprei o meu livro, tá gente? Só falta chegar Mas é porque eu não tenho sorte com pré-venda Eu compro as coisas na pré-venda E sempre chega depois que todo mundo já recebeu Mas dessa vez eu resolvi me antecipar E já ler a mostra da empreita E as gatinhas que quiserem comprar o livro na pré-venda Ainda tá na pré-venda Na Amazon você consegue comprar ele por Acho que 155 reais E vem com um brinde Que é uma camisa bem bonita Escrito Britney Come to Brazil E eu vou deixar o link aqui pra vocês E o livro... A imagem do livro aqui E o brinde aqui E é isso Clicando no link vocês já sabem, né? Vocês ajudam o conceito de ser pop E a gente ganha comissão Mas não altera o valor da compra E paz Eu vou terminar de ler esse livro Porque eu tô assim, ó Bora lá Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma